Sim, exatamente, para que as pessoas tomem conhecimento do que está acontecendo na cidade de João Pessoa do que está acontecendo nas comunidades Nós já tivemos duas operações da Polícia Federal A Prefeitura de João Pessoa, desde 2021, foi empregando na cidade gente vinculada ao crime organizado Isso foi comprovado também na primeira operação da Polícia Federal esse ano E a segunda agora, novamente, pega contra-cheque de servidores da Prefeitura de João Pessoa vinculados ao crime organizado Então, isso nós não podemos aceitar João Pessoa não pode ser transformado em uma cidade como aconteceu, por exemplo, no Rio de Janeiro Onde a relação incestuosa entre o deputado e o crime organizado Levou uma situação trágica na cidade de João Pessoa, do Rio de Janeiro, que todos nós conhecemos